Tem bebê chorão aí? O que será que esse menino tem, hein, mãe? Tem os que choram com a mão no rosto, tem os que choram batendo o pé Tem os que choram de braços cruzados, e você, como é que é? Tem os que choram em parão logo, e outros choram sem parar Tem os que choram bem baixinho, e outros começam a gritar Será que é fome? Acabou de mamar Será que é sonho? Acabou de acordar Será que é frio? Tá todo agasalhado Ou fez pipi? Ele já foi trocado Só na percussão E ele chora, assim, chora, assim E ele chora, tremendo sem parar E ele chora, assim, chora, assim E a mamãe não sabe o que fará E ele chora, assim, chora, assim E ele chora, tremendo sem parar E ele chora, assim, chora, assim E a mamãe não sabe o que fará Tem os que gostam na parede, e vai descendo até o chão Tem os que choram sem ter lágrimas, esse é só atuação Tem os que choram pra não tomar banho, ou pra não fazer a lição Chora um pouco ou faz escândalo, até na hora da refeição Será que é sonho? Acabou de acordar Será que é fome? Acabou de mamar Será que é frio? Tá todo agasalhado Ou fez pipi? Ele já foi trocado E ele chora, assim, chora, assim E ele chora, tremendo sem parar E ele chora, assim, chora, assim E a mamãe não sabe o que fará E ele chora, assim, chora, assim E ele chora, tremendo sem parar E ele chora, assim, chora, assim E a mamãe não sabe o que fará E ele chora, assim, chora, assim 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 Obrigado.